Eu quero aqui te dar as boas-vindas e, para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela Ferreira. E eu sou a Dani Kmitchuk. Trabalhamos com fotografia há 10 anos, mais ou menos 8 anos e quase 9 com a fotografia Newborn. A gente está aqui no aquecimento para o workshop Domine a Fotografia Newborn. É um workshop 100% online. Gratuito. E gratuito que vai acontecer do dia 18 ao dia 21 de maio. Ou seja, serão 4 aulas seguidas, 4 aulas gratuitas. Onde a gente vai te mostrar como é possível dominar a fotografia Newborn. Tornar a sua fotografia desejada e até mesmo dobrar o seu faturamento. Mesmo que você esteja começando do zero ou você já está há mais tempo na fotografia. Percebe que precisa evoluir, melhorar em alguma coisa. Sente que está meio empacado, não sabe para onde ir. A gente vai te mostrar um caminho, vai te dar a luz aqui no fim do túnel. Para você conseguir evoluir ainda mais. E aí, gente, é o seguinte. Esse workshop é gratuito. A gente vai mostrar em 4 aulas os passos essenciais para você dominar a fotografia Newborn. E além disso, a gente vai trazer aula prática com o bebê de verdade também. E se você assistir todas as aulas e passar de ano na prova que a gente vai disponibilizar, você vai ter a oportunidade de ter um certificado de participação nesse evento gratuito. Depois, todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém. No dia 24 de maio, a gente vai abrir a nova turma para o treinamento Newborn. Quem quiser, dá continuidade. Tem gente que nem vai participar aqui desse evento antes, que já tem certeza do que quer. Mas aí é uma escolha, né? Você tem um processo para passar. Tanto é que até mesmo as pessoas que estão falando, mandando mensagem assim. Olha, certeza que eu vou entrar no treinamento Newborn nessa turma de maio. O que eu estou falando para essas pessoas? Participa do gratuito também. Porque vai te ajudar, vai te dar já um norte. Você já vai chegar lá, não vai chegar começando ali do zero na parada comigo. Você já vai ter passado por um bom processo, né? Então, lembrando aí que depois que vocês tiverem dúvidas sobre o treinamento Newborn, vocês podem perguntar à medida que der, a gente responde ou manda no direct, beleza? Vamos seguir aqui então com o nosso script, que é o poder do rap na sessão Newborn. Antes de mais nada e antes da gente adentrar profundamente no assunto, a gente precisa lembrar que tem pessoas que estão chegando agora que são bem novas nessa área, novas no sentido de eu mesma, eu demorei para saber o que era rap. Eu demorei para saber o nome da parada que enrolava, da coisa que enrolava. Então, para quem está chegando agora nesse mundo, está começando agora, está vindo de outra área, mas que não está aqui imerso nessa fotografia Newborn, rap é um tecido, não é um tecido específico. Na verdade, rap é um ato de enrolar. Quando você fala rapping ou rap, por exemplo, no inglês, é como se fosse a tradução livre e é envoltório, ou seja, é o ato de enrolar. Então, rap, ele não é um tecido. O que é rap? Rap é um tecido. Não, rap é um ato. Porém, alcança aquele ali, Dani, só que é tudo. Porém, para realizar o ato de enrolar, na fotografia Newborn, você precisa, por exemplo, a panqueca é um rap, rocambole é um rap, rap de comer é um rap. Então, ele é o quê? É o rap que você compra uma massinha, faz um enroladinho. Ou seja, o rap, propriamente dito, ele é um ato. Ele é como se fosse ação. Mas na fotografia Newborn, a gente não fala que rap é a ação. A gente fala que enrolar é a ação. Porém, rap, se fosse traduzir para o português, de uma forma que combine mais, seria enrolado. Rap é o enrolado. Mas a gente diz que enrolar é a ação e que rap é o produto. Ou seja, a gente compra isso como rap. Então, só para que fique claro para você. Rap, a realidade é o ato. Porém, você usa para comprar como produto. Então, tem que ficar claro na sua mente que o quê? Ai, qual é o melhor tecido? Rap não é o tecido. Qualquer tecido serve para você fazer um enroladinho. Serve para você fazer um rap. Depende do que você quer fazer como resultado. O ideal é que seja algum tecido que tenha um pouquinho de elasticidade. Aí, depende também. Porque se você for usar como acabamento, ele não necessariamente precisa ter elasticidade. Por isso, é importante você compreender que, assim, a alma de tudo que a gente fala é dominar a fotografia newborn. Por quê? Porque se eu domino, olha aqui a quantidade de conteúdo básico que eu estou te passando. E eu estou te passando uma parte, uma fração, um milésimo de tudo que você precisa para dominar. Por que você precisa dominar? Porque aí fica fácil você compreender, por exemplo, que você não tem que ser refém de nada, nem do rap. Nem pelo tecido, nem pela ação, e nem pelo julgamento da salvação, que aí a Dani vai entrar agora na parte de explicar, né? Primeiro, por que a gente achar rap, ele era um vilão? Porque ele era visto como salvação. Por que a salvação é um vilão? É como se você tivesse à espera de um milagre. E é como se você dissesse que o rap é o santo graal, assim, sabe? Que faz um milagre e ensaia no born. Quando o ensaio não está funcionando, ai, não, enrola o bebê no rap que vai salvar o meu ensaio. Aí, toda vez que enrola o bebê no rap é porque o ensaio estava muito difícil e que ele não estava conseguindo fazer. Ó, a Ruana ali jurava que era o nome do tecido. Não, por exemplo, isso aqui é um rap, né? A gente encontra como rap. Mas o tecido aqui é o quê? É lã? É uma lã. Pode ser malha, pode ser viscolaicra, pode ser algodão. Pode ser qualquer tecido que tenha um pouco de elasticidade. Pode ser um não. Não precisa ter elasticidade. Ou não, porque se ele não tiver elasticidade, é melhor usar ele como acabamento, como o último rap que você usa no bebê para dar aquele efeito que você quer na foto. Mas, em geral, ele tem um pouquinho de elasticidade. E pode ser até um lenço de pescoço que dê certo, que pareça com isso, que tenha um tamanho adequado para enrolar o bebê. Ah, e ter algum tamanho adequado de rap? Que tamanho que precisa ter o rap? Não tem um tamanho definido. Não tem um tamanho... Ah, é melhor que seja de tanto por tanto. Não tem. Cada um que você compra tem um tamanho diferente. Dependendo do tecido, ele vai ter um tamanho diferente. Olha, perfeitamente pode ser um cachecol. Ele provavelmente é um cachecol. Ninguém... Isso aqui, gente, não existiu na vida para enrolar um bebê. Ele existiu na vida para esquentar o ser humano. Nós adaptamos, né? Na fotografia newborn, nós acabamos adaptando alguns tecidos e objetos e acessórios para a fotografia newborn. Tudo é uma certa adaptação. O que acontece é que, atualmente, as empresas que vendem para newborn, elas fabricam isso já pensando no ensaio. Essa é a diferença. Mas ele não existiu no mundo para enrolar um recém-nascido. Quando você pesquisa lá no Google Wrapping newborn, vão aparecer várias, várias lojas que vão oferecer vários tipos de tecidos para fazer esse enroladinho no bebê, para fazer o wrapping, né? Fazer o enroladinho. Então, vão aparecer várias opções. É isso aí. E não tem um tamanho certo, não tem um mínimo. Qual que é a largura e o comprimento? Não tem o que é certo, o que é errado. Não tem uma coisa assim, padrão. Ah, o ideal é ter, sei lá, quantos centímetros por tantos metros. O ideal é você saber o que você quer fazer. Porque aí você sabe o tamanho que você precisa. Eu tenho wraps de lã que tem tamanhos super variados. Alguns bem pequenininhos. Alguns esticam muitos, como esse aqui. Esse aqui, ele tem uma elasticidade muito boa. Vou até pegar aqui, ó. Deixa eu só esticar ele para cá, deixar ele normal. E aí, eu vou pegar aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Vou ocupar aqui, ó, um pedacinho só do quadro aqui, ó. Agora, eu vou esticar. Deixa eu vir para cá. Ó, com aquele pedacinho que eu peguei, eu quase completo o quadro aqui, ó. Ou seja, ele me dá uma elasticidade muito grande para trabalhar o quê? O enrolado que eu quero fazer. Então, a pergunta é sempre o que você quer fazer e não qual eu devo usar e que tamanho eu devo usar. Entende? Qual eu vou usar? Depende do que você vai fazer. Você vai ficar doido. Ai, meu Deus, qual que eu uso? Não, é. O que eu quero fazer para esse bebê? O tipo de enroladinho que você vai fazer com o bebê para saber que tamanho você precisa. Se é, muitas vezes, um wrap de acabamento que o bebê já está enrolado em um wrap de base ou de modelagem, você vai usar um para fazer acabamento, ele não precisa ser grande e nem precisa ter muita elasticidade ou pode até não ter elasticidade. Ah, mas se eu for enrolar o bebê para moldar o corpinho, para usar como um wrap de modelagem, aí sim o ideal é que ele tenha elasticidade e ele seja um pouco mais comprido. Então, quando você domina a técnica, você sabe, você tem consciência do que está fazendo, você sabe que você precisa. Então, qual que é a premissa básica para você usar qualquer coisa na fotografia newborn? Ter conhecimento, dominar a técnica, dominar o conhecimento para que você consiga fazer escolhas assertivas, para que você saiba o que vai fazer, o que precisa ter para fazer o que você quer. não sair comprando desenfreadamente um monte de coisa e depois acaba não sabendo usar. Porque é o que acontece muito, já aconteceu com a gente, aconteceu no início, a Bel era a louca dos próprios acessórios que saiu comprando desenfreadamente e depois não sabia usar essas coisas. Porque não tinha o conhecimento, porque ela não domina... dominava a técnica. Vai, 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 de novo, vai, vai. Falei louvado. Falei louvado. Falei louvado. Falei louvado. E aí não dominava a técnica. E aí o que acontecia era gastar dinheiro à toa, era deixar um monte de próprio acessório ali empilhado, um monte de dinheiro parado. Gastou dinheiro à toa, porque não tinha o conhecimento para saber usar aquelas coisas. Que não dominava a técnica, não dominava o conhecimento. Por que o rap é um poderoso aliado? Na fotografia no Newborn? Porque fica lindo nas fotos. O resultado fica incrível. E você pode usar... Posso fazer uma pausa de diversas formas? Vou mostrar a foto. Não estava no script, mas vai fazer mais sentido agora. Vou compartilhar aqui. Só não vai baixar do drive, né? Não, não. Vou compartilhar do live. Muitas vezes, quando os pais falam... Ai, não estava aberto ainda. Então, espera. Ou quando o cliente fala... Ai, eu não gosto de rap, porque o rap e o bebê não ficam bonitinhos. Não sei o quê. Quando o cliente fala isso... Porque a gente vai mostrar a foto dele, tá? Só estou contextualizando. Não, foto de quando o cliente não gosta, inclusive. Então, quando o cliente diz que não gosta de rap, é muitas vezes porque no seu trabalho você não ainda conseguiu ter a técnica para mostrar o enroladinho bonitinho. Que o bebê fica enrolado, comprido. Que fica estranho, não está. Ah, uma coisa legal, harmônica. Então, aí o cliente não vai gostar. Vou pegar aqui, ó. 100% do ensaio feito no rap. Não? Agora deu. 100% do ensaio feito no rap. Uma bebê de 51 dias. Por que dominar rap? Ou por que a importância de eu entender o que eu posso fazer com rap? Inclusive no colo dos pais, tá? Esse foi um caso. Vamos para um outro caso, que é o seguinte. Fiquei com as fotos aqui que os pais escolheram. Então, sigo aqui, ó. Aqui, ó. Só para constar. Enroladinho. Coala no rap. Bundinha. Ainda enrolada no rap. Enrola no rap. Troca de prop. Essas fotos todas estão sem edição. Essa está editada. Mas as outras estão sem edição. Coloca que está enrolada no rap. Só foi tirado o bracinho. E com os pais, a mesma coisa. Então, qual que é a ideia aqui? De entender a importância. Ou entender por que ele é um poderoso aliado. Tem uma coisa que eu não mostrei para vocês. Vocês só viram. Eu passei todas as fotos. E vocês só viram o bebê enrolado, né? No rap. Certo? Vocês não repararam que existem raps em outros momentos que não estão enrolando o bebê? Muitas vezes, a gente usa um rap para colocar como um forro e algum prop. O que está aparecendo. A gente coloca algum preenchimento embaixo. E para cobrir esse preenchimento, a gente esconde com um rap. Ou muitas vezes coloca nas costas do bebê. Ou pode colocar no chão como se fosse um layer. Então, dá para usar o rap de várias, várias formas. Ele é muito versátil. E o lado bom do rap é que ele não é tão caro quanto uma manta. Então, você pode ter uma quantidade maior para você fazer uma variedade maior. Aqui, por exemplo, eu tenho um outro ensaio no rap. Só que atrás... Deixa eu pegar essa que está inteira. Atrás do bebê enrolado no rap, eu tenho mais um rap. Jogadinho no chão ali. Esse azul, mas escuro. Aí, beleza. O bebê continua enrolado. Aqui, ele continua enrolado. Agora, ele veio para cá, continua enrolado. Aqui, eu tenho ele enrolado e mais um rap por cima. Essas são já fotos tratadas, que foram para o cliente. Rap, rap, enrolado e por cima. A mesma coisa aqui. Ele está enrolado no rap e o rap também está por cima. A mesma coisa aqui. Ele está enrolado no rap. Eu tenho um rap aqui, no balde, para colocar o bracinho dele em cima e outro rap por cima dele. Então, o rap, ele é um poderoso aliado e ele está por tudo. Por tudo. Ele não é útil apenas para enrolar o bebê. Ele é esteticamente... Não é necessário esteticamente. Mas ele é esteticamente agradável. Fica incrível. Esteticamente, ele serve muito para compor. Você tem alguma imagem aí de quando os pais não gostam que use o rap? Sim, eu já vou chegar... Eu vou falar mais uma coisinha aqui. Além disso, quais são os benefícios de reduzir o tempo de ensaio? Ou seja, o rap, ele traz para a gente também um benefício. Que é, se eu estou com o bebê mais agitado, que eu não estou conseguindo fazer. Que são os três casos que eu mostrei aqui. Parece que não, mas o bebê está enrolado no rap nas três sessões. E aí, vocês viram três ensaios completos com o bebê enrolado no rap. Qual é o benefício de eu entender? Qual é o momento de eu usar? De que forma eu vou usar? O que eu posso fazer? É redução de tempo também. Além de eu dominar a fotografia newborn. Saber em que momento eu posso fazer. E lembrando, eu uso o rap sempre que eu quero também. Não é quando eu preciso. Ele também é um aliado, nesse caso, de acalmar o bebê. Ele não é o vilão do tipo, ó céus, o bebê está agitado e eu preciso enrolar o rap. Que triste, eu precisei enrolar no rap. Não, você está vendo o rap como vilão, nesse caso. Ele é o mocinho da história. Ele é um aliado. Só que ele também não pode ser visto como salvador, né? Como Deus no céu e o rap na terra, por exemplo. Não é assim que funciona. Ele é aliado. Juntos, vocês formarão uma incrível dupla. Você e o rap. Porque se você não domina a técnica... Não adianta você querer enrolar o bebê no rap. Se você não domina a técnica. Se você não conhece o seu modelo. Se você não sabe o motivo pelo qual o bebê está agitado. Se você não sabe por que aquele bebezinho está tão desconfortável. Será que é posicionamento? Será que ele está com fome? Será que ele está com gases? Será que está com cólica? E como é que você sabe todas essas coisas? Como é que chega no ensaio no newborn? A gente sabe por onde vai começar aquele ensaio. Se é já posicionando o bebê sem roupinha lá. Ou sem o rap posicionando o pouf. Ou se a melhor estratégia já é enrolar o bebê no rap. E fazer de uma outra forma. Como é que a gente sabe dessas coisas? Porque a gente domina a técnica. A gente domina o conhecimento da fotografia no newborn. E isso é o mais importante para você saber tomar uma decisão mais assertiva. De onde começar o seu ensaio. De como conduzir o seu ensaio. Ah, eu fiz umas fotos aqui no pouf e o bebê estava tranquilo. De repente ele se agitou. Foi lá mamada. E já não dormia mais. Ele estava ficando desconfortável. E aí você pensa qual será que é a melhor estratégia? Será que é o rap? Será que eu dou mais um tempo? Se você tem o conhecimento, se você domina a técnica, você sabe o que você deve fazer. Você sabe que caminho seguir naquele momento. Qual é a melhor decisão para o bebê, para o ensaio. Porque o que a gente quer, além de realizar o ensaio, que seja agradável. Que seja uma experiência boa no menor tempo possível. Ele tem que ser bom para o bebê. A gente não pode deixar o bebê desconfortável. Quanto mais a gente pensar no bebê. Quanto mais a gente conhecer o nosso modelo. Quanto mais a gente dominar o conhecimento da fotografia. Mais a gente sabe deixar o bebê confortável. Mais a gente sabe como conduzir o ensaio. Para extrair o melhor resultado. No menor tempo possível. Trazendo uma experiência boa para essa família. Para esses clientes. Tem pais que não gostam de rap, Bel. O que fazer nesses casos? Normalmente os pais não gostam de fotos no rap. Quando? Quando você não sabe enrolar o bebê no rap. Quando o enroladinho não fica bonito. Vamos lá para a prática então. Então o que eu fazia quando eu comecei? Quando eu comecei, eu fazia assim. Pegava aqui o rap. Ó, o bebê está assim, né? Normalmente ele está assim. Aqui no colinho, assim. Quando a gente começa, ele fica do jeito que ele fica. E a gente não consegue fazer nada direito. Aí eu enrolava. Eu fazia assim, ó. Daqui a pouco a mão já estava aqui se mexendo. E já ia lá para cima. Vou fazer a realidade aqui, ó. Já estava ali, assim. Aí eu ia passando assim, ó. Normalmente a gente faz isso quando? Quando está enfaixando uma pessoa. Então era exatamente isso que eu fazia. Enfaixava. É sério isso? Se tivesse como tampar lá, pegar aquela imagem que eu falei e cortar a foto da carinha do bebê para eles verem. Era exatamente assim que estava. Eu parecia quase um sumô ali. Não, eu só estou enfaixando aqui, ó. Está tudo bem. Beleza, ó. Eu enrolei o bebê. Está enrolado quem disse que não está enrolado. Está enrolado? É, eu sou uma múmia só. E aí, como é que eu vou fazer uma foto bonita disso aqui? Olha aqui, gente. Eu vou tirar uma foto para vocês verem. Vou tirar aqui uma foto. Nem estou apagando a luz, tá? É só para vocês verem que realmente não há o que faça. E daí você vai lá e tira uma foto assim, ó. Quem que gosta? Não tem condição, né, gente? Agora aqui, ó. Mesmo que eu colocasse no ângulo... Ah, mas eu não sou a mesma se eu não apagar pelo menos a luz do meio. Espera aí. Agora vamos colocar aqui, ó. Vou até posicionar direitinho aqui, ó. O ângulo está ok. O enrolado que não. Vamos ajeitar a luz aqui bem certinho, ó. Mesmo assim. Tá bonito? Não tá bonito, gente. Porque não tá bonito. É isso. Agora, ó. Com a mesma ideia, eu vou fazer esse enroladinho. Só que agora a gente vai fazer de um jeito que vai... Que não é mumificar. E aí, esse wrap, ele é bem bom. Ele é grande, ele é legal. Dá aquele outro ali. Eu vou primeiro usar... Eu nem vou usar um wrap de contenção aqui. O que é um wrap de contenção? É um wrap que eu uso só pra conter os bracinhos. Mas nem sempre eu uso. Então, eu não vou usar. Eu vou pegar o bebê aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é levar aqui o bracinho dele. Vou pegar aqui o meu wrap de modelagem. O que é o wrap de modelagem? Eu vou modelar o bebê aqui. Eu não tô pensando no acabamento ainda. Esse aqui é só pra conter o movimento do bebê. Vou passar aqui primeiro no bracinho. Passei no bracinho, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Já que eu já passei no bracinho, eu vou pegar a perninha, vou cruzar ela aqui de uma forma anatômica, bem bonitinha, pra encaixar. E já vou pegar e tentar colocar aqui, ó. Já cobri o joelhinho dele aqui também, ó. Pelo menos o joelho. Não precisa cobrir tudo. Com a parte aqui que eu já encaixei no bebê, eu vou pegar e colocar aqui o joelhinho, pelo menos. Beleza. Agora, eu continuo. Vou passar de novo aqui. E agora, eu vou de cima pra baixo, ó. Vou passar lá no ombro. E vou enrolar agora, em volta. Pra que que eu vou fazer isso? Pro meu bebê não ficar parecendo uma tripa, uma linguiça comprida. Uma coisa, uma pessoa mumificada. Não é isso que a gente quer. E cuida, gente, pra não enrolar o wrap no chão, tá? O chão é sujo. Não importa. Ah, passei lisoforme. Não importa. O chão não é bancada. Ele não é limpo. Beleza. Olha a diferença que eu já tenho aqui. Lembrando que esse aqui não é o meu acabamento. Ele só tá moldando. Mas agora, o meu bebê tá redondinho, ó. Olha a diferença. E agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse wrap. Da mesma forma que eu iniciei aquela hora, eu vou iniciar aqui, ó. Peguei ele. E aí, eu vou passar aqui, ó. A primeira parte. E prender aqui atrás, do jeito que eu fiz aqui no primeiro. Prendi. Ó, eu tô apoiando ele lá no puff, pra ele não arrastar no chão. Se você não tem nada ali, apoia aqui, ó. No ombro. Ou no seu braço aqui, ó. Mas não deixa arrastar no chão. Então, beleza. Fiz aqui. Passei, né? A primeira. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou dar uma modelagem pra ele. O que que eu quero aqui? Eu tenho várias possibilidades. Eu vou ensinar algumas delas pra vocês. Primeiro, eu posso fazer um envelopinho. Como é que é? Passei aqui, ó. Pego aqui, ó. Puxei. Pim! Então, ó. Passei aqui. Peguei aqui. Dobrei aqui, ó. Beleza. Até agora, vocês não vão ver muita coisa de legal. Agora, no próximo. Mesma coisa. Eu venho daqui, ó. Vem ali, ó. Peguei aqui. Dobrei, ó. Tô fazendo um envelopinho aqui, ó. De novo. Eu não tô apertando, gente. Tô só trazendo. Passei aqui, ó. Passei aqui. Peguei aqui. Dobrei aqui, ó. E aqui já fechou. O que que eu vou fazer? Vou pegar a pontinha que sobrou aqui e só enfiar pra dentro pra ela não ficar soltando. Ou prendo com uma fita crepe. Ó. E agora, se eu pegar, não é um wrap que tá combinando aqui com o que eu quero de produção. Mas, mesmo assim, eu vou tirar uma foto pra vocês terem uma ideia, ó. Só do meio já ajuda. Olha a diferença. Passa aí um antes e depois, mas volta uma foto. Seja no favor. Olha, gente. Olha a diferença. Mas, mesmo ângulo. Mas, não, né? E aí, agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Sem foto agora, sem comparação. Eu vou só te ensinar, porque hoje eu tô muito legal. Eu vou só ensinar a fazer mais uma coisinha aqui. Vou trocar aqui, gente, porque estão me dizendo que essa cor não tá dando pra ver aí, né? Então, vamos lá. Pra mim, tá dando pra ver que é uma beleza. Nitidamente. Mas, na câmera, não tá rolando. Então, vamos fazer assim, ó. Vou tentar fazer com esse daqui. Esse aqui é mais curto. Então, se não der pra fazer o que eu tava pensando agora, eu faço outro. Não tem problema. Ó, vamos lá. Então, primeira coisa. Eu preciso cobrir aqui. Cobrir. Opa, desculpa aí. Cobrir. Ah, vai dar pra fazer assim, eu acho. Cobrir, tampei. Segunda coisa. Vou fazer aquele nó. Ó. Ó, eu tenho que pensar em duas coisas. Por que que eu falei que esse wrap não ia dar pra fazer isso? Primeiro, porque ele é mais curto e eu queria fazer um acabamento em volta. Segundo, ele é mais grosso. E aí, esse nó vai ficar muito grosso aqui, ó. Mas dá pra ter noção. Eu prefiro que seja o wrap mais fino pra fazer esse acabamento. E aí, eu vou colocar aqui, ó. E também, tem mais uma coisa. Eu normalmente não faço esse tipo de acabamento com wrap que tem texturas assim. Ou... Porque senão ele não vai aparecer. Mas, ó. Dá pra vocês terem ideia da textura que ele causa. Eu escolhi aquele justamente por ele ser liso. E eu também posso aproveitar e fazer aqui, ó. Ao invés de fazer um nó, por exemplo. Eu só viro ele aqui, ó. Vou torcer ele, ó. Eu consigo fazer um efeito mais discreto. Ó. Consigo fazer um efeito mais discreto. Beleza? E eu posso só passar em volta aqui o que sobra também, ó. Ó, passei em volta ali o que sobrou. Eu posso ajustar aqui o bebê. Vou fazer uma foto aqui com o conjuntinho pra vocês verem. Ó. No mesmo ângulo que eu coloquei os outros dois. E, ó. Olha que lindo que fica. Belezinha, né? Posso fazer. Até saquinho de batata. No saquinho de batata, a gente faz fusão. Então, eu vou fazer aqui com a Dani como a gente costuma fazer. Só deixa eu tirar aqui. E acho que tem outro aqui. Então, na fusão... Não empurra pra lá, ó. Solta um pouquinho. Aí. Na fusão, a gente segura aqui em cima. Solta aqui embaixo. E depois, segura embaixo. Para a segurança do bebê. Então, vou lá. Eu faço uma foto assim. Troca. E faço outra assim. Beleza. Aí, depois, eu vou editar esse aqui, ó. Opa. Estou mostrando aqui. Pode deitar ela aí, Dani. Faz um vai e vem aí de uma foto com a mão em cima e uma embaixo. Aí, ó. Depois, eu edito isso na pós-produção. E eu ainda posso aproveitar. E fazer aqui... A ideia aqui do vídeo não é sobre como fazer a foto, né? É sobre o enrolado. Mas já que eu estou aqui, eu vou fazer mais uma coisinha aqui pra vocês. Aí. Fazer uma foto de cima agora. Tá bem aqui, tá, Dani? Olha lá, que bonitinho. E aí? Vou fazer uma cortezinha. Pronto. Já fiz demais. Então. O que a gente tem que levar em consideração? A questão do domínio. Pega ela ali pra mim um pouquinho. Dá pra gente voltar ali rapidão? Desculpa. É porque me fizeram uma pergunta que vai ser bem legal responder aqui na prática. Deixa eu já aproveitar e voltar aqui, ó. Voltando aqui. Erguendo um pouco aqui. Trocando aqui. Trazendo isso aqui pra cá. O que eu vou fazer agora? Ó. Agora mostra aqui pra mim um pouquinho ainda, Dani. Tô aqui com o bebê. Quero tirar o braço. Deixei frouxo aqui, ó. O wrap, por isso que se você apertar ele, já ferrou com a sua vida. Então, ó. O que eu faço? Eu só vou segurar a mão, não vou puxar a mão. E eu tô com a mão aqui, ó. No cotovelo. Tá aparecendo? No cotovelo. Eu abro o wrap, empurro o cotovelinho aqui, ó. E a mão, eu só tô segurando pra dar a direção. Senão o bebê vai empurrar a mão pra onde ele quer. Ele pode arranhar o rosto. Então, eu tô aqui pra dar a direção, ó. Empurrei um pouquinho o cotovelinho. Tirei um bracinho. Beleza. Ó. Ou o assistente tá ali, ou eu cubro esse bracinho pro bebê ficar aconchegado. Mesma coisa aqui, ó. Dou a direção, empurro o cotovelinho aqui, ó. Tirei o outro bracinho. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Não vou desenrolar. Vou posicionar aqui, ó. Se eu tô sozinha, seguro aqui na cabeça. Ajusto parte do bebê aqui. E termino o ajuste ali no wrap. Não vou tirar o wrap. No wrap não, no puff. Se eu tô com o assistente, a assistente me ajuda na transferência. Coloquei o bebê aqui, ó. Isso aqui eu deixo, depois eu ajusto. Agora eu vou só concluir aqui, ó. Concluído. Agora eu vou ver como é que eu vou deixar aqui, ó. Aqui. Não, eu só vou fazer assim, ó. Deixar bem no meinho. Pra fazer um voluminho aqui, ó. E agora eu vou fazer a foto. Tô usando aqui, ó. Essa manta é da Dreams Baby Props. Posicionador da Arte Brasil. Flash Godox QT602 da Lumitec. Na potência mínima. Câmera. Sombrinha da Lumitec também, de 1,80. E o tripé de rodinha aqui também, ó. Tchururu da Lumitec, ó. Bem bom. Ó. Ó lá, que bonitinho. Fechou. Fechou. Agora sim, fechou, tá? A gente acabou de mostrar pra vocês um grande poder do rap na fotografia newborn. E como você saber utilizar, saber dominar isso faz a diferença. Como, por exemplo, na hora que eu fui enrolar ali, eu já sabia que um rap ia dar pra aquele resultado que eu queria e que o outro não daria. Mesmo assim, eu fiz pra mostrar pra vocês, mas esse é o poder de você entender também. Entender o quê? Onde você quer chegar, pra saber que caminho seguir. E não, tipo, vou pegar qualquer caminho e onde eu chegar tá valendo. Onde você vai chegar? Vai chegar naquela tripa. Ficar troncho, ficar feio. E o que a gente quer, o que os pais querem ver, sempre na fotografia newborn, independente se o bebê tá enrolado no rap ou qualquer outro posicionamento que a gente faça. A gente quer olhar pra foto newborn e quer sentir que o bebê tá aconchegado, que ele tá acolhido. Que a gente olhe na pose e imagine, nossa, que gostosinho, que confortável, que aconchegante. É essa sensação que a gente quer passar com as imagens. Então, qualquer imagem que você faça, faça uma foto de rap que você olha e fala Hum, esse bebê tá estranho, tá comprido, que desconforto, não passa uma sensação agradável. Alguma coisa não tá certa na foto, alguma coisa não tá certa nesse posicionamento, no enrolado. E alguma coisa precisa mudar pra que traga essa sensação de conforto, de aconchego, de acolhimento. Então, é por isso que a maioria das vezes, quando a Bel enrola o bebê no rap, ele fica com o formato bolinha. A gente tenta enrolar pra deixar o bebê mais redondinho possível, mais aconchegado possível. Pra passar essa sensação de conforto, de aconchego, de acolhimento. Porque quando ele tá super comprido, assim, parece uma múmia, não passa uma sensação agradável aos olhos. E a gente quer passar a sensação de fragilidade e de conforto, né? Então, é isso que a gente tenta trazer. E depois que a Bel aprendeu as técnicas, começou a dominar a fotografia newborn, as técnicas, aprendeu a enrolar o bebê no rap. E trazer essa sensação, assim, através do enroladinho, de bebê redondinho, bolinha aconchegado, nenhum cliente nunca mais disse que não gostava de rap. Inclusive, se tiver alguns vários que pedem. Inclusive, eles gostam, eles adoram. Quando a gente mostra, assim, Bel termina de enrolar o bebê no rap e mostra, assim, pros pais... Eu mostro. Eles ficam todos derretidos, ficam ali super babando, curtindo. Eu faço quase como a gente fez aqui na câmera pra mostrar pra vocês, mas não do tipo, vejo o resultado. Eu só viro um pouquinho, porque os pais já ficam, tipo, ah, né? Mas eles não tão vendo, o bebê tá enrolado. Aí eu viro um pouquinho, assim, só pra eles verem como é que tá. Quando eu coloco um bichinho, quando eu coloco alguma coisa, eu pego e viro um pouquinho, assim. Aí eles ficam olhando todo derretido, olhando assim, ai, nossa, que fofura, olha que lindo, que gostosinho que tá. E eles amam o rap. Mas por quê? Pela técnica que a gente usa, pela forma que a gente faz. E quando a gente não sabia, quando a gente só sabia deixar o bebê enrolado, assim, com o corpo comprido, que ficava desajeitado e parecia desconfortável, ninguém gostava.